Situação realmente terrível em Queensland, na Austrália, uma verdadeira chuva apocalíptica atinge o sul da Austrália, deixando diversas pessoas desabrigadas e 14 vítimas fatais. Os climatologistas chamam esse fenômeno de brain bomb, incluindo alto volume de chuva, fortes rajadas de vento e também granizo. É, meus amigos, infelizmente esse tipo de coisa ficará cada vez mais comum resultado das mudanças, não, mas aberrações climáticas. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu! Sejam bem-vindos! Meus amigos, muita destruição na Austrália proveniente de uma forte chuva, vamos a diversas fotos, vídeos, vamos entender melhor o que aconteceu por lá. Realmente são cenas impressionantes, não foi tão diferente do que aconteceu em Petrópolis, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Também muita destruição, muitas residências foram destruídas. Temos diversos vídeos, vemos vídeos aéreos de como ficou a situação por lá, em Mismore, na Austrália. Observem que a água chegou, em alguns momentos, em alguns momentos ela chegou a ultrapassar até mesmo casas, inundar casas. Deve ter subido aí no mínimo 5, 6 metros de altura, no nível da água. Então, realmente, isso aí é algo impressionante que está se tornando corriqueiro, né? Preste bem atenção nessas imagens, como eu já falei aqui no canal Olhos no Céu, devemos nos atentar também para as chuvas, né? Porque as chuvas estão ficando cada vez mais catastróficas, né? Tem algumas casas, prédios, residências que foram aí, que praticamente sumiram no meio das águas, né? Então, estamos vivendo aí um caos, infelizmente, um caos de todas as ordens, de todas as maneiras. Mostra para vocês, por exemplo, observem esse vídeo para vocês terem ideia do que eu estou falando. Parece que uma cadeira foi parar no galo de uma árvore, né? Que vocês estão vendo bem aqui, nesse vídeo, foi uma cadeira que foi parar no galo de uma árvore. Para vocês terem noção, vocês estão vendo, esse objeto vermelho parece uma cadeira, mais uma vez. Para vocês terem noção do quanto que o volume da água subiu, tá? Eu vou tentar pausar, isso aqui é uma cadeira. Então, é claro que é para ficar assustado, tá? Então, é... Muita destruição, igual aconteceu aí com o Petrópolis, né? Observem aí, muita destruição, muitos danos. E está ficando cada vez mais normal, mais corriqueiro. Infelizmente, as pessoas não dão o valor que deveriam dar a respeito do que está acontecendo. Principalmente, os governantes de todo o planeta, de todo o mundo. Vamos dar mais um outro vídeo. Observem aí um posto de gasolina, um posto de combustível, que... Nossa Senhora, meu Deus! Observem aí a altura em que o nível da água subiu, cara. O que é isso, cara? Mais uma vez, o que é isso? Meu Deus do céu! Meus amados, vocês têm noção disso? Vejam só. Olha. Quase da altura do poste, cara. Ó. Os postes estão quase sendo... Foram cobertos pelo nível da água. As casas, né? Embaixo foram todas... Engolidas. Aí, ó. Então, aqui eu falo pra vocês. O corpo de bombeiros e a defesa civil, de todas as cidades, vão ter que utilizar botes. Todas as cidades aí vai ser obrigatório pro prefeito, o governador fazer compras aí de botes. E enviar para a defesa civil, para o corpo de bombeiros. Recebem aí mais... Mais vídeo, né? Do que ocorreu na Austrália. Já, já. Vamos para mais informações. Meu Deus do céu! Vou colocar o áudio, né? Vou colocar o áudio, né? Vou colocar o áudio, né? Vou colocar o áudio. É rimando. Já está restando o áudio, né? Não. Não, não éramos. Isso aqui é um transformador A água, vejam só o perigo, cara O que está me chamando a atenção é que os postes A água subiu quase da altura dos postes O que é isso? O que está acontecendo com a terra? Compartilhem, deixem o joinha, deixem o like Isso não é normal Se continuar do jeito que está, vamos ser aí exterminados Como nós dizemos, já estamos sendo exterminados pela própria natureza Isso é isso, isso é a whole, a whole town Just Não, 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 não Não, não, não Meu Deus do céu Mãos amados, vamos para mais informações Temos aí uma australiana Em desespero Mãos amados, vamos para mais detalhes Informação do site Vamos lá Temos o site Climainfo Vou deixar o link, como sempre, dando os créditos ao site Chuvas extremas causam enchentes e deixam milhares de desabrigados na Austrália O tempo literalmente fechou nesta semana na costa leste australiana A região foi atingida por uma bomba de água Rain Bomb Como é classificado esse tipo de evento climático extremo caracterizado por chuvas torrenciais fortes Ventos, trovões e também queda de greniso com até 6 cm de diâmetro As condições climáticas traiçoeiras deixaram mais de 500 mil pessoas sob alerta máxima de inundação Ontem, só em Sidney Cidade com mais de 5 milhões de habitantes E capital do estado de Nova Gaze do Sul Dezenas de milhares receberam ordem para evacuar essas casas na noite de quarta-feira Quarta-feira, dia 2 do 2 Segundo a Reuters e também o The Guardian Em Lismore Cidade com 28 mil habitantes No mesmo estado, agricultores e produtores de leite contabilizaram os prejuízos das inundações Esse foi o terceiro desastre em 3 anos É aquela coisa, está ficando cada vez pior Então em 3 anos a cena se repete E vai continuar se repetindo enquanto o planeta continuar aquecendo A terra não está espreando, a terra não está aquecendo Relatou o jornal britânico que mostrou como o evento foi formado Pelo menos 14 pessoas faleceram na região O estado de Queensland, incluindo a capital Brisbane Foi o primeiro a ser atingido ainda no final de semana Mais de 18 mil casas foram inundadas A infraestrutura urbana, incluindo sistemas de drenais e águas poliviais Não foram capazes de conter a vazão das águas Provocando inundações repentinas Vale lembrar que a necessidade de adaptação das cidades Aos eventos extremos decorrentes da crise climática Foi um dos alertas da segunda parte Do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental Da mudança climática IPCC Lançado na última segunda-feira, 28 de fevereiro Em relato, em primeira pessoa, o jornalista Andrew Stamford Contou na sessão de opinião do The Guardian Ter sentido na pele o que é vivenciar uma emergência climática E eu também senti, vocês sabem Ele contou isso na sessão de opinião do The Guardian As coisas que ficarão comigo sobre o evento climático E as inundações subsequentes Que engoliram, engoliram o Brisbane E também o sudeste de Queensland Foram a rapidez com que isto se desenrolou A sua imprevisibilidade caprichosa E a violência extrema disse Em Brisbane, segundo ele, foram Meu Deus do céu, Jesus Cristo Foram 739 milímetros em quatro dias Quase 75% da média anual Em Mount Glorious A noroeste de Brisbane Foram 1.637 milímetros de chuva No mesmo período É claro que isso é um dilúvio Estão acontecendo dilúvios locais E a situação vai piorar À medida que o oceano aquece Em 2011 Outro evento extremo semelhante Havia ocorrido na região Fenômenos ocorriam uma vez a cada século Agora se repetiram com a distância de uma década Segundo o Financial Times As inovações devastadoras geraram Uma enxurrada de acionamentos de seguros Lá eles têm seguros Nós não É aí que está a diferença A diferença está toda aí Mas eu não vou entrar nessa questão As duas principais seguradoras australianas Já anunciaram Que excederão o orçamento anual Para riscos naturais Em centenas de milhares de dólares Só com este evento Aumenta assim a pressão Para que o primeiro-ministro Scott Morrison mude Sua postura negacionista Frente à crise climática Meus amados, fazendo o resumo Encerrando Por aqui Espero que Tenham gostado Da informação Mas infelizmente Uma notícia ruim Compartilhe Deixe o like Deixe o joinha Inscreva-se em nosso canal Hoje no céu Estarei sempre informando vocês A respeito Desses eventos climáticos extremos Que estão atingindo o planeta Ultimamente Abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau